Quebrando a cabeça pra tentar entender como é que eu consegui penetrar a sua festinha? Benjamin, essa festa também é sua. E não se esqueça que você também é responsável por absolutamente tudo que foi planejado nas cidades do futuro. Pois é. Se arrependimento matasse... Infelizmente não mata. Mas eu conheço outras alternativas de se tirar a vida de uma pessoa bastante eficiente também. Pra minha alegria. Capricha mais da próxima vez porque derrubar aviões não funcionou, né? Se fosse você me dê melhor as palavras, Benjamin. Porque você vai fazer o quê? Vai me matar aqui na frente de todo mundo? Vai mostrar a sua verdadeira face num evento televisionado ao vivo? Não teste os meus limites, Benjamin. Até porque você não os tem, né, Ricardo? O que faz pensar que você pode chegar aqui e invadir a minha festa, armar esse circo e tudo sair em colme? Depois checa seus e-mails. Ali também eu salvo o conduto pra fora dessa sua cidade... Horrenda. Se a Ariela quiser, ela também pode checar os e-mails dela. Se eu e Zoe não sairmos daqui inteiros como nós entramos, a imprensa do mundo todo vai receber o mesmo material. Que feio, Benjamin. Ameaçando o seu próprio sócio. O senhor deve saber que hackear ainda é um crime, não. Paga pra ver. O senhor está passando de todos os limites. Calma. Calma, Ricardo, calma. É isso que eles querem te tirar do sério. Já conseguiram? Não, não vamos ajudar esses dois a estragar a sua consagração. Então trate de cuidar pra que esses e-mails não vazem pra imprensa. Andi. Pra checar se isso tudo não passa de um blefe desse... nerd desgrenhado. Meu filho. Pai. O que foi isso? Bom te ver também, pai. Meu amor, que bom que você tá bem. Algum de vocês pode me explicar o que que tá acontecendo? Ué. Zoe tá viva. Essa parte eu entendi. Mas como é que ela sobreviveu? Acho que a pergunta certa é por que o avião caiu, pai. Dá pra ser mais claro? Acho que nem se eu desenhasse, você seria capaz de compreender, pai. Precisa ser tão agressivo assim com seu pai? Eu acho que depois de tudo que você me fez, eu tô sendo bem polido, tá? Ah. Oi, filha. Benjamin. Bela. Que bom. Que bom que você veio. Que bom que a Zoe tá viva. Eu tô muito feliz por vocês. Mas onde é que ela tava? Como você encontrou? Ah, deu... Deu um pouco de trabalho, eu confesso. Sim. Depois eu quero saber de tudo, em detalhes. E... Que bom que você se reconciliou com o Ricardo. Eu tenho certeza que você ter vindo ao evento significou muito pra ele. Ah, eu tenho essa mesma impressão. Obrigada. Zoe, você tem mesmo provas de que esse voo foi sabotado? E qual seria o intuito? Com licença, com licença. Vocês terão muito tempo pra fazer todas as perguntas que desejarem a Zoe Santero. Mas agora a nossa inauguração precisa continuar. E nós seguimos o cronograma de todas as emissoras de TV do mundo inteiro com o máximo de rigor. Então, por gentileza, bem-vinda, querida. Vamos. Por favor, rápido. Aqui, por aqui. Ainda não acredito que eu tô aqui no topo. Que história é essa de tentar nada? Obrigada. Como é que você está, meu filho? Como eu acho que me sinto depois de um traje desse? Isso tudo que aconteceu não foi nada. O seu lugar jamais será roubado. A sua missão, nenhum outro será capaz de cumprir. Quando chegar o momento, eu já sei quem serão os primeiros que farei servir de exemplo. O seu lugar jamais será roubado. O seu lugar jamais será roubado.